Ai É óbvio que o cara tá Parado ali Tá jogando fino? Ah mano, tá osso hoje na real Mas valeu, valeu, agradeço Caraca, olha esses caras aqui mano, agora encaixou Vem Ah, eu sou muito verme cara, desculpa Esse é o meu ainda? Ou vocês soltaram? Cara Cara Meu Deus, tem muito cara ali velho Eu não vou pra ali não O que se eu fizesse a tramóia aqui? Beleza Vantier? Olha onde me meti, velho Olha onde me meti, rapaziada Beleza Não Cara Não Filha da mãe, velho Puta que pariu Não Não Meu Deus, velho Ai Que merda, mano Eu sou muito um fodido, velho Ai, cara Tava na mão, velho Porque eu fui da challenge também, né, mano Pior que eu não tava nervoso, velho Eu tô tipo super suave Só que eu fui muito burro, cara Eu fui muito burro Alguma lenda do Lobby está usando o decoy Ai Como que os caras mortam? Ai, pessoa bom, né, mano Ih, ih O cara ficou pado do outro lado, filho Vou meter a gameplay sentinela aqui, viu Vou ter que sair daqui, velho Beleza Vou pro outro lado aqui, filho Que é isso Beleza Acho que eu tô morto aqui, rapaziada Ai, velho Não Por que eu dei challenge nesse Nilba, velho Level 4 Meu Deus Acho que eu vou discard hoje, viu, rapaz A discardzinha tá meta Esse Otávio é muito camper, velho Deus do livre Nossa Como é que eu saí vivo? Beleza Pois é, Marcelo Pois é Não vou nem falar nada Mante avançado Agora fica fácil, eu acho Beleza O cara nasceu do meu lado, mano Olha como o jogo é outro de dead silence, rapaziada Será que eu vou ter que dar essa volta, velho Beleza Não te mexe, me assalta assim, não Beleza Não Um tiro Beleza Tá aí, Infinity Ward É esse jogador que você quer no teu jogo Esse filha da p*** parado Ai, velho Eu perdi dois nukes nessa partida Upsi, merda Parado Ai, mano Ai Sentinela, né, mano Bora Eu vou discard Descarta a meta Flechou Nossa, toma Tá saindo aqui, né Deu filtro de luz azul que eu coloco no PC Tá ativando, velho Nossa, como é que eu saí vivo disso aqui? Eu não sei, velho Entrei de besta Solta o vante Tô nasceu do meu lado Deixa o cara do meu lado Literalmente eu não ver Double kill Tô com o VTOL Vou segurar esse VTOL Solto já Não, não, não Meu Deus O cara nasceu do meu lado, fi Eu falo Ah, solta o VTOL Não solto Para do meu lado Beleza Beleza Avante avançado Agora ferrou Vou ter que correr aqui Para não perder meu Dead Silence Mas acho que eu já perdi Matemate Não me assalta assim, não O pai Solta o meu VTOL Acho que é um bom momento Olha isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tive que correr muito aqui Me ajuda, teammate Beleza Beleza Peguei caralho Finalmente Meu Deus Meu Deus Você pode perder vários Nukes Finalmente Dane-se Dane-se Meu Deus Juro, eu perdi uns Velho Uns 4 Nukes Sei lá Em menos de 48 horas Agora eu estou feliz Agora eu estou feliz Dane-se Posso jogar livremente Eu tinha obrigação de pegar o nuclear nesse jogo Eu estava muito no quase Muito no quase Ah, meu Deus Eu tirei o peso das costas Que vocês não estão ligados Que isso, cara Nada, filho O bastão pegou nos 3, mano Mesmo assim Os caras só ficam É É, perfeito Ah, valeu Valeu Uh